O pão dos pães de Cristo, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão. Veja Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Receba o pastor Eduardo com palmas para Jesus. Que benção! Fala-se Jesus! Que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Uri calabace calabá! Vai me assentar, vai te palmas e agora Jesus! Olha, Jesus! Hoje nós vamos falar sobre o dia de hoje, dia 12, dia das crianças. Que tem de gente dando brinquedo na rua. É, irmão? Muita gente tem um coração bom. Não é errado, irmão. Você ganha... Está andando na rua, a pessoa fala assim, deixa eu dar um presente para o seu filho. Você fala, tudo bem. Você pega o brinquedo lá. Aí você olha. É de idolatria? É uma artista aquela boneca? É uma boneca consagrada? Fogo nela, irmão. Fogo nela. Se não for, levanta para o alto, apresenta a Deus e fala, Tama, meu filho, pode brincar com essa aqui. Não tem nada. Agora, aquela boneca consagrada, aquele carrinho consagrado, aquele boneco de uma aranha consagrado, não. Passou, mas me explica. Vamos lá. Dia das crianças. Dia das crianças, irmãos, muitas pessoas pensam assim. Não tem nada. A igreja primitiva não comemorava o dia das crianças. Dia das crianças, as igrejas antigas no nosso Brasil, não comemorava o dia das crianças. Nós temos uma história interessante que aconteceu no dia, que é comemorada também no dia 12 deste mês. E essa história são de dois homens, dois jovens, que eram irmãos, e o seu nome era Cosmo e Damião. Cosmo e Damião. Hoje, dia das crianças na Macumba, é o maior festejo. Eles pegam balinha, dão para as crianças doce, brinquedo. É? Espera aí, pastor. O senhor falou que lá na Macumba, hoje, comemora o dia de Cosmo e Damião. E para o mundo, dia das crianças. É coincidência, irmão? Eu costumo dizer que é Jesus silêncio. É uma coisa que Deus abamente do ser humano. É muita coincidência. No dia das crianças, dia de Cosmo e Damião, ela Macumba bate tambor, os demônios descem. Eles começam a entregar doce para as crianças oferecidas a Cosmo e Damião. Que são dois guias da Macumba. Assustos, eu estou me deixando assustado. Então, vamos lá. Mas também no nosso Brasil existe uma santa com o nome Apodrecida, ou Aparecida. Mas é melhor falar Apodrecida mesmo, né? Irmã, você ali concorda comigo, lá. Você concorda. Santa Apodrecida. E hoje, dia doze, dia das crianças, na igreja católica é comemorado o dia da Padoeira do Brasil, a santa Apodrecida. Fala aí, pastor. Mas é muita coincidência. Cosmo e Damião na Macumba e no catolicismo, a santa do Paulo, lá. Apodrecida. Irmão, eu quero que você entenda que muitos cristãos estão comendo da mesa do Senhor e da mesa da idolatria. Idolatria, culto de demônios, é o que diz a Bíblia. Passou, mas eu não sabia. Agora você sabe. Agora você tem ciência. Vamos voltar ao passado agora. Israel, como eu costumo dizer, foi um povo abençoado. Com o passar do tempo, Israel foi se corrompendo, se corrompendo. Outra hora, levantava-se um rei, dava ouvido aos profetas, se consertava, quebrava as idolatrias. E o povo passava a ser, mais uma vez, povo de Deus. Quando aquele rei morria e o outro assumia, às vezes, um filho, virava idolatria de novo. Então Israel, ele foi um povo que mais errou do que acertou. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não é diferente. Quantas igrejas começaram pelo Espírito e terminaram pela carne. Quantos pastores que pregavam contra a idolatria. E a idolatria foi entrando dentro da igreja pelos dias das crianças de Nicózio e Damião. Na nossa igreja, nós não comemoramos o dia das crianças. Hoje, ou mesmo no fim de semana, nas outras igrejas tem brinquedo, tem doce, tem tudo, tem pula-pula. E eu te aconselho. Às vezes você tem um parente que na igreja deles, eles comemoram. Dia das crianças lá, na igreja. Aí quando eles pedem o seu filho, aí você deixa aí, ensina pro teu filho. Teu filho vai chegar e vai dizer, vô, você sabia que hoje, dia das crianças, é cósmica e Damião. As crianças não vão esquecer essa pregação nunca mais. Então, irmão, assim como Israel corrompeu, o povo de hoje está quase todos corrompidos. É dificilmente, você não vai ver uma igreja, hoje ou mesmo no fim de semana, com pula-pula. Com pregações infantil, com doce. Comemorando o dia de cósmica e Damião e o dia da santa apodestida. Vem participar, vamos agora, Jesus. As turmas é muita coincidência mesmo. Aí muitas das vezes, o cristão, como eu disse pra vocês, você tá passando na rua, a pessoa dá o brinquedo, você olha. Se não for brinquedo de idolatria, você apresenta. Mas tem cristão que ele vai lá na boca do bicho. Tem cristão que sai da sua casa, ele vai lá na casa do bicho pegar o brinquedo e comer o doce. Aí, irmão, é onde tá escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Quando sai da sua casa e vai até aquele ginásio, eu não me lembro, na minha época, o Serra Dourada, todo ano dava um brinquedo. A pessoa sai e vai lá pegar o brinquedo pro teu filho consagrado, a cósmica e Damião. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Aleluia! Pastor, mas eu não sabia. Agora você sabe, irmão. As coisas de Deus, irmãos, ela é separada. As coisas de Deus, irmãos, ela é santa. E o povo de Deus não pode se misturar com o mundo. Quantos estão misturando a igreja com o mundo? Ah, pastor, eu acho que não tem nada. Peraí, irmão. É muita coincidência, você não acha? É muita coincidência. O satanás, ele pegou o dia das crianças pra disfarçar, pra pegar os crentes que não são espiritual ou que não dão ouvido pra estregação. Hoje é o dia das crianças. Por trás, dia de Cosme Damião, na Macumba e dia da Santa Podestida na Igreja Católica. Leva-se palmas da glória a Jesus. Aí a mãe vai lá no terreiro, vai lá na instituição espírita e o filho pega lá o doce e come. E pega o brinquedo consagrado, a mãe nem olha nem nada e se for de idolatria não tá nem aí. Eu já vi na casa de crente o boneco do Homem-Aranha, o boneco do super-homem. E aí vai. Aí o filho começa a tribular. Cheguei na casa do irmão, no carro que não é a nossa igreja, de outra igreja. A gente foi lá visitar, quando eu olho o filho dela puxa lá com uma espingada de brinquedo aqui, ó. Aí passou. Alevi, tá armado? Tá armado? Calma aí. Fiquei olhando, pensei, meu Jesus. Você tem coragem de dar uma arma de brinquedo pro seu filho? Não. Não pode. De maneira nenhuma. Meu filho Vitor é o mais abençoado. E quando eu tava lá em casa, ele aparecia com as arminhas de brinquedo e escondia. Aí quando o meu menino Bruno, que ele regala o zóio e vem e me conta, eu fogo na cingadinha, derretia. Aqui não. É, a casa eu não aceito. Ah, mas eu tô brincando que eu sou polícia, eu não quero saber. Arma serve pra tirar a vida. Tem muitos pais que ficam perguntando. Ai, meu filho tá atribulado. Não quer estar. Ah, às vezes, irmão, ele comeu alguma coisa ou tem alguma coisa na sua casa consagrado. Quantas roupas são consagradas a Satanás? Porque tudo que é na televisão é consagrado a ele. Tem criança que usa aquela roupa. As oleonas da Minnie, é? Minnie, que fala, acho que é. A mulher do Mickey lá, é? Dizem consagrada ao inimigo. E o filho começa a atribular. Ah, eu vi um, não cheguei a ouvir o testemunho, mas meu irmão, pai, meu pai na fé, que é o irmão Zé Antônio, ele tava me contando sobre um testemunho de uma pessoa que era crente. E essa crente colocava o desenho da tal da galinha pitadinha. Não sei bem o que que é isso, não. Porque não era minha réplica, né? Tem muitos anos que eu não vi esse TV. Mas parece que o negócio virou uma fé de uma réplica aí, né? E um certo dia, seu filho brincando, ele deu uma febre e doerceu. Ela levou pro hospital. E o médico falou, ó, tem uma doença gravíssima. Seu filho não escapa. Não escapa de maneira nenhuma. Ela falou, não, mas eu vou orar, meu Deus, vai de curar. Então a senhora pode orar, porque aqui não tem jeito. Isso aqui é pra morte e não tem jeito. E ela foi embora, dobou os joelhos. E Deus se manifestou pra ela e disse assim, tem uma coisa aqui que é do diabo. E a doença entrou por essa galinha pitadinha aí, ó. Deus se revelou pra ela que a doença entrou por esse negócio. Porque ele disse, isso é consagrado a satanás. E ela então recebendo a revelação, ela destruiu. Fez a oração. Quando chegou no hospital, a doença sumiu. Deus é poderoso. Olha, irmão. Talvez você não acredita. Tem irmãos que não acreditam. Tem irmãos que não acreditam. Mas os desenhos animados são responsáveis de manipular a personalidade do teu filho. Sabia? Quando ele tá vendo aquilo ali, a seta tá entrando. Entendeu? Então, quantas coisas são consagradas ao inimigo. Hoje é uma luta. Quando a gente vai comprar material escolar pros nossos filhos, aí elas vêm com aquelas mochilinhas de televisão. Aqui, ó. Não, não tem um negócio aí, a não ser que não tenha televisão. Olha, nunca vi isso. Todo mundo quer o que tá na moda. Não, mas quer uma coisa mais simples aí. É difícil. Mas com Jesus tudo vai. Eu já cansei de ouvir histórias, testemunhas de irmãos obreiros da igreja de Ano de Magéria, que tinha televisão em casa e era pros filhos assistirem porque os filhos não são crentes. Eu já cansei de ver isso. Eu achei sempre um absurdo. Porque você tem um domínio sobre os teus filhos. Olha, irmão. Eu acho que ninguém aqui tem coragem de pegar veneno e pôr na boca do teu filho. Tem? Pois estão dando pela televisão e pelas coisas consagradas a Satanás. Os filhos, eles estão ficando com a mente super avançada. Sabia disso? A mente das crianças, eu mesmo, meu menino faz coisa no celular, mexe e eu não dou conta. E isso, irmão, desde novinho. Eu ficava olhando e falava, como é que você sabe isso? Não, isso aqui é moleza, isso aqui é facinho. Você acha que a mente das crianças que são super avançadas à toa? Não. A inteligência das crianças, irmãos, ela é mais do que muitas. A criança hoje, ela aprende muito mais fácil do que nós. Muito mais fácil. Outro dia, eu estava andando na Belinda, né, irmão, carro abençoado, né, irmão, abençoado. Se embora. Se embora. Jesus levou lá. Eu não sei se foi que o que ele levou não, mas que ele fez a obra. E o meu filho olhou para mim e disse, pai, olha o cheiro desse carro. Falei, o que é que tem? Chegou o carro, cheirava alface, correntes, né, que eu vendia na rua. Ele falou, não, pai, presta atenção. Seu carro vai fundir o cabeçote. Vamos parar e vamos olhar. Falei, você não sabe de nada não, menino. Presta atenção. Vou parar o carro. Olha o cheiro desse carro. Vai fundir o cabeçote. Ah, conversa, rapaz. Parei no posto. Acesse aí. Quando eu ligar a chave, pum. E a água saiu pelo escapamento. Eu falei que ia fundir o seu carro. Pelo cheiro, eu disse nípico, eu aprendi que o meu tio que é mecânico. Eu boquinha. É. Então a mente da criança é super avançada. E o diabo tem o interesse de usar a inteligência do teu filho para aprender o que não presta. Para aprender o que não convém. Hoje, se você deixar uma criança pequena misturada, menino com menina, você vai ver como diz os maranhenses, é abagateiro, irmão. É desse jeito. É, irmão, os maranhenses. É desse jeito que funciona. E o inimigo tem usado a inteligência dos teus filhos para o marro. E tem muitas pessoas contragaram teus filhos a satanás e nem se dá conta. Porque como eu disse na pregação anterior, quantas pessoas fazem simpatia para os teus filhos. A Solucano marra uma fitinha vermelha para não dar quebrante. É, irmão. Quando a criança é bonitinha, aí ele barra uma fitinha. Isso aqui é para não dar quebrante. Irmão, isso é macumba. É consagração. Está consagrando teu filho a satanás. Ah, não pode, porque é tão bonitinho que vai pegar quebrante. Não, irmão. Ora, vamos orar para os nossos filhos e Deus vai dar a vitória. Palmas e glória, Jesus. Olha, o crente tem que ser espiritual. O que é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. O que é para resolver na carne, é na carne. O que é para resolver no espírito, é no espírito. Se eu tenho que ir no lugar assinar um papel, então eu tenho que ir fisicamente. Olha a carne, vamos assinar. Se o irmão convida para almoçar na casa dele, ele é da carne, eu vou almoçar. É, irmão. Então, eu estou dando um exemplo. Uma certa vez, nós tivemos um problema com o meu menino. O Bruno, né? Aquele bonitinho, vocês sabem, né? Ele está tudo muito alegre, estão falando que ele está parecido comigo. Ele está muito alegre, sabe? E ele, nós estamos resolvendo o problema. É, meus irmãos, você sabe que a coisa é séria. E aí, quando ele estava lá, a professora, ela praticamente, o capiloto manifestou nela. Ela olhou para a cara do meu menino, fez assim com as mãos e olhou bem na cara com ódio. A minha esposa olhou e falou, ué, peraí, deixa eu olhar isso, meu filho. Aí o filho me disse, meu cérebro é demônio. Aí eu calmei a minha esposa e falei, não, tudo bem, vamos sair. Saí, aí fui embora. Falei, se é demônio, eu sou pastor. É do danizar. Quer dizer, se é físico, é físico. Se é espiritual, você tem que ser o quê? Espiritual. O diabo está atacando nossos filhos. E ele usa de toda artimanha. De todo jeito. E eu cheguei na porta da escola, levei meu vidinho de azeite. Falei, vem cá, meu filho, faz favor. Ele se aproximou. Para que isso? Meu Jesus, estou ungindo ele. Se for o bicho, o senhor vai fazer a obra. Passou o final da aula. Quando eu chego, meu menino, ele é muito desesperado. Ele já chegou gritando, pai. A mulher caiu na sala de aula. O que é carne é carne. O que é espírito é espírito. Eu passei palmas. E eu disse, como é que foi, meu filho? Ela chegou, pai, ela me olhou, ela começou a me olhar e começou a botar e buf no chão. Passou, mas isso não é coincidência? Não, é jesucidência. Por que que eu estou falando isso? Quando o teu filho apronta, tem ele. Mas quando é coisa espiritual, é o que? Jejum e oração. Irmão, às vezes nós estamos passando luta e você esquece de um item importante. Comunicai as vossas necessidades aos santos. Pede a igreja de oração. Pede a igreja para jejuar. É, irmão? Em favor do teu filho. Em favor da sua família. E vamos batalhar contra o inimigo. E não vamos mais fazer parte da feriado de Cosme e Damião. Ou de feriado da Santa Podestida. Palavra de Calabasteia. Palavra de Calabasteia. Palavra de Calabasteia. Palavra de Calabasteia. Glória. Aí o crente vai lá. Ah, eu vou ali. Tem uma instituição espírita que está dando ali uns docinhos, uns brinquedinhos. Vai lá. Na boca do bicho. Consagrando teu filho. Ah, eu vou lá. Papai Noel, ele vai descer de helicóptero. Vai lá, no Exu Noel Claro que a pregação do Natal A gente vai falar lá mais na frente Como sempre se fala todos os anos Então meus irmãos e minhas irmãs A igreja de Deus se misturou com o mundo Abriu a porta e falou O mundo entra E o mundo entrou realmente dentro da igreja E tudo que o mundo faz Vou dizer tudo as igrejas mundanas fazem também Tudo, festa junina Festa em comemoração a morte de João Batista Natal, carnaval dos evangélicos Então é tudo É tudo que estão fazendo Coisas que são consagradas A idolatria Como Israel se corrompeu no passado O povo de Deus se corrompeu Também no futuro E fazem tudo que o mundo oferece Eles sempre tem um jeitinho que disfarçar É irmão Ah, porque Natal é isso Porque carnaval é isso Porque festa junina também nós podemos Peraí irmão Não foi assim que nossos antepartados Usados pelo Espírito Pregaram para nós Então vamos prestar atenção irmãos Cuidado Muito cuidado Nossos filhos Eles realmente são o futuro da igreja Agora resta saber Que tipo de futuro que nos reserva Depende muito de nós mesmos Ensinar Exigir E ter pulso forte Chegou a adolescência É assim que é É assim que é E ponto, acabou E não tem conversa Casou Foi embora Minhas mãos estão lavadas Não tenho nada com isso mais Aleluia Olha Deus Quem gostou dessa pregação É de Deus Irmão Ah, pensando aí Deus abriu minha mente Eu vou falar No dia 12 É irmãos A santa apodrecida Né irmão Estou ali Apodrecida mesmo Né E o Cosme Damião É irmãos Estão lá adorados É Pra lá Esses rituais De idolatria Pra lá Estão sendo adorados Amém Em base de palmas O nome da glória a Jesus Vamos celebrar a Santa Ceia Quero chamar O pastor Tiago da Cruz Pra me ajudar Esse nome dele É muito interessante Né irmão Tem que dizer É o que falar Né O irmão Tiago da Cruz Tá aqui Irmãos Aqui é um pão Comum Comprado na padaria Né E quando nós apresentar Vai ser transformado Na carne de Cristo Fala assim De pé Em nome de Jesus Fala assim Jesus Transforma agora Este pão Na carne pura Na carne de Jesus Na carne da nova aliança Amém O pastor Tiago vai passar Cadê a irmã que vai cantar Vamos passar pra ela A irmã Pra meus irmãos Irmãos e irmãs Passa o favor na frente Pra ficar mais fácil Né A irmã Nilde vai cantar Recebemos ela com palmas Igual a Deus Amém Amém A irmã Nilde vai cantar É Em 39 Da arpa cristão Os irmãos que puderam ajudar Bendito seja o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o teu sangue Que por nós Que por nós ali ele verteu Eis esse sangue lavado Com roupa cristão Com roupa cristão Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se necessário lavado Mais alvo que a neve serei Amém Vamos esperar um pelos outros Como um sinal de hora de decência Na casa do nosso pai Glória a Jesus E disse Jesus Quem come da minha carne E bebe do meu sangue Tem vida E eu ressuscitarei No último dia Como ministro do evangelho Eu autorizei A igreja de Cristo A comer a carne pura A carne da nova aliança A carne de Cristo Pode comer a carne de Jesus agora Glória a Jesus Aleluia Que benção Aleluia Santo nome do Senhor Glória a Jesus Meus irmãos Aqui está esse suco de uva Como eu costumo dizer Não é aquele vinho chapinha Que eu estou tomando por aí não Suco de uva Suco de uva É o vinho sem mistura Viu meus irmãos Então é assim que a Bíblia ensina Fala assim comigo Jesus Transforma ainda Esse suco de uva Esse suco de uva No teu sangue O teu sangue puro O sangue da nova aliança Amém Bom, se porventura Teve alguém aí Membro de ceia Que esteja aí Nesses lugares Comendo os docinhos Do satanás Chega nos brinquedos Consagrado Repende aí E não faz mais isso Viu? Agora você está sabendo Pastor Tiago Faça o favor Simão vai rovando Palmas e glória a Deus Palmas e glória a Deus Com esse Nossa coroa Que Jesus Por nós Suportou Ó, quão Profundas A chaga Que nos Prova O quanto Ele Amou Amou Exercição Tagas Pureza Para o maior Pecador Pois Que mais Alvo Que a neve O teu Sangue Nos Torna Senhor Alvo Mas Que a neve Alvo Mas Que a neve Se nesse sangue lavado mais salvo que a neve serei, se nós aqui confessarmos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, porém fica também, ó Jesus, se é de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais água que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Glória a Deus! Mas que a neve, salvo, mas que a neve, tem de ser sangue lavado, mas salvo que a neve serei. E agora, disse Jesus, quem come da minha carne, rebebe do meu sangue, tem vida, e eu ressuscitarei no último dia. Pode beber a carne, o sangue, o sangue puro, o sangue de Jesus Cristo agora. Olhe calabastê, e lá mastu calabastê calabá, e aí calabastu calabastê calabá. Nesta igreja tem um anjo com uma espada na mão, ele está observando. Testemunho dos irmãos, mas nessa igreja tem um anjo com uma espada na mão, ele está observando. Testemunho dos irmãos, tem muita gente pensando que com Deus pode brincar. Deus não é de brincadeira, nós precisamos respeitar. Mas tem muita gente pensando que Deus pode brincar. Deus não é de brincadeira, nós precisamos respeitar. Testemunho dos irmãos, tem muita gente pensando que Deus pode brincar. Testemunho dos irmãos, mas nessa igreja tem um anjo com uma espada na mão, ele está observando. Testemunho dos irmãos, mas nessa igreja tem um anjo com uma espada na mão, ele está observando. Testemunho dos irmãos, tem muita gente pensando que com Deus pode brincar. Deus não é de brincadeira, Deus não é de brincadeira, nós precisamos respeitar. Meus irmãos, tome cuidado, peça a Deus em oração, senão você vai pro inferno com sua brinda na mão. Oh, glória a Deus!